Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, junto com o zumbi aqui ó, e aí o zumbi, e aí o zumbi, só... Sai galera, e aí... Que isso? É que eu tô malhando o corpo e eu esqueci de malhar as pernas. Peraí, fica parado um pouco. Nossa, que skin horrível, Deletri, meu Deus. Parou se não tô parecendo aqueles marombas, que só malham a parte de cima e esquecem das pernas. Ah, assim você diz, né? Olha eu aqui, ó, diminuí Tô com uma capa de coque samurai De boquinha aberta e de uma roupa E olha o meu braço aqui, meu Deus do céu Coque samurai não, tá parecendo aquelas véias Aqueles coques, tá ligado? Aquelas véias Deixa o meu coque samurai, vai Hoje, eu e o Deletinho estamos aqui no Minecraft Bedrock Edition, que é o Minecraft Windows 10 Pra quem não sabe Eu e o Deletinho sempre tá jogando aqui A gente é tonto, a gente gosta daqui, a gente fica jogando É um Minecraft muito divertido, por sinal, velho Não sei como que não é tão bem explorado Mas hoje a gente vai explorar isso aqui, velho É, ele é igual ao normal, só que ele não tem lag, né? Ô, Delet, sabe o que eu quero te mostrar o que eu aprendi a fazer aqui hoje? O que foi, Alge? O que você vai fazer se não me faz? O que você vai fazer aqui? Eu aprendi a duplicar qualquer item Eita, já vai burlar os... É bem sua cara mesmo, cachitando Primeiro pega portal, depois pega... O que eu peguei já? Ó, você pegou o portal do Nether Você vai duplicar os diamantes, que eu acho Você tem certeza que vai querer duplicar diamantes Tá, então, ó Você tá me subestimando Eu peguei um pouco de madeira sem você, Delet Deixa eu fazer os nossos itens básicos aqui Mas eu tô com foda, mano Não tem como você me dar uma comida, não? A gente vai pegar pedra agora Para fazer umas ferramentas para não debatar os móveis Eu senti essa risada em sua sarcástica, velho Não vou falar sobre ele Vou pegar umas pedras aqui Vem cá, pega a pedra Então, Delet, saber que o Minecraft de Windows 10 Atualizou essa semana E agora tem raposo As coisas que tem no ponto 3 aqui Nossa, e atualizar mais rapidão também, né, velho? Mão bonito É, o chato é que perdeu aqueles bug de pegar item proibido Porque eu queria fazer um vídeo pegando o Bedrock Caraca, sério, né? Porque como fazer isso aí? Não tem mais, né? Atualizou Se aparecer em outra eu faço Mas agora não tem mais Delet, a gente precisa achar comida urgente Tô achando carvão aqui Tô com peixe também Tô catando aqui Pega carvão que eu vou atrás de comida Aqui, ó, as árvores deitadas que eu falei, gente Aqui, ó, com vinha, com as coisas Aqui, ó Esse Minecraft que é bom Acho que a melhor parte dele é que não laga, velho Roda em qualquer PC isso aqui, de certo? É, eu acho que roda em qualquer PC mesmo Mas isso daqui é bem levinho Delet, você comer Toma aqui um frango Ah! Ah! Não morre não, Delet Beleza, comi Aí sim Mas, ô Delet Se o pessoal quiser mais vídeos Meu e seu Jogando em Minecraft diferentes Como esse aqui de Windows 10 E mostrando os bugs muito loucos Que já é a terceira vez que a gente faz isso E todo vídeo vai muito bem, Delet Caraca, sério Quantas visualizações pegou o último? O último tá com 37 mil, eu acho Caramba, né, G? Vou fazer mais isso aqui, velho Vou fazer, então Quem gostou, mano Tem que deixar muito like pra eu, Delet E ir atrás de mais bugs Porque dá trabalho Não, tipo Não tô nem falando pra ganhar like É porque realmente dá trabalho Ó, e é divertido, meu irmão É, eu gosto, hein Passa um reconhecimento aí pra galera Assim, é um negócio a mais, né Pra gente postar no canal Sim, é divertido Aí, eu acho que eu tô com a capinha agora, LG Vem Ah, agora foi Ó, o louco, tá bonitão Ó, ó Você tá quer esquentar mojang Mojangão, filho, ó Da hora Então bota aqui uma coisa pra esquentar, vai Bota o peixe pra esquentar Ô, LG, qual que é a sua ideia no vídeo? Você quer minerar? O que você quer fazer pra duplicar aí, mano? Ah, então A gente vai precisar de alguns itens Primeiro, a gente precisa de repetidor A gente vai usar circuito de redstone pra duplicar isso aí, velho Ah, mas não é difícil, não Ó, a gente precisa de um pistão que usa ferro, né Ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal O pistão usa um ferro e uma redstone Fora os repetidores, gente Que usa redstone e toche de redstone Então eu e The Light tem que atrair redstone, basicamente É a coisa mais normal do mundo Ô, LG, eu tive uma ideia Hã? Se esse, ó Provavelmente esse vídeo que talvez possa pegar muita view Se pegar 5 mil likes 5 mil? Ô, louco Se pegar 5 mil likes Eu e o LG vai fazer um speedrun Porque existe aqueles speedruns que você pode roubar Que você pode meio que burlar o esquema do Minecraft, sabe? Então a ideia é eu e o LG fazer um speedrun A gente vai duplicar os itens e tentar zerar A gente tenta zerar em menos tempo possível Entendi Então, ó A gente vai criar um mundo E vai tentar zerar o Minecraft o mais rápido possível Mas usando o bug e essas coisas? É, a gente pode usar qualquer tipo de bug que tá dando no Minecraft, né Mas a missão é zerar Eu gostei da ideia Quem também gostou, comenta zero Minecraft aí pra gente tomar Ô, 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 Delete O que que tem aí? O spawner de aranha Caraca Quebra essa bosta, hein Não você vai perder isso, não Pera, mas não tem espada Não tem espada, Carme Você não fez nada aí? Não, é com... Ai, meu Deus Que isso? Eu quase que eu morro, velho Calma, eu quebro Eu quebro Eu quebro Não se preocupa O LG, aqui é uma mina abandonada Deve ter baú, o LG Tá falando de duplicar aqui os baús Não, é verdade A gente ia dar pra usar o baú Ah, Delete Olha ali A gente ia um baú Ah, sai Não pega o meu baú Sai Ai, filha da mãe Me matou, velho Eu não queria que você pegasse o baú Desculpa Toma aqui de volta Delete Achei um ferro Uma maçã dourada Uma semente que a gente não vai usar E tocha Então a gente vai usar Bem, olha que legal Se a gente tivesse Se a gente for fazer o vídeo de Speed One A gente pode duplicar essa maçã dourada Tá ligado? Então vai ter lá em menos tempo possível Verdade É funcionar, né? Vamos deixar, galera Cinco mil likes Cinco mil likes Vai fazer um videozinho zero Isso aqui Isso é legal Tá, ó Delete Eu já tenho ferro A gente só precisa de redstone agora Demos sorte, né? Mas pra pegar redstone Precisa ter picareta de ferro Não é? Ou não? É, preciso de ferro Pelo menos Eu acho que Eu acho que de ferro Eu acho que até dá, velho Ô, louco Tentei me jogar Pra você me pegar nos braços Você saiu, velho Eu não Tem um creeper aqui, ó Ó, deletinho Então vamos tentar procurar uma caverna Vamos entrar nela E vamos pegar a nossa redstone Bem rápido Pode crer? Porque hoje eu quero duplicar item Eu quero duplicar item, mano Então, delete Eu fiz isso agora De criar o mundo e fazer Porque tem muita pessoa Que acha que a gente usa criativo no vídeo Que usa os negócios que trapaceia E daí o negócio não funciona de verdade Tem pessoa que comenta Então a gente vai provar Que dá pra fazer hoje É, exatamente E tipo assim A gente não tá incentivando você Entrar lá e duplicar todos os seus itens Isso aqui é só um vídeo de, tipo De divulgação mesmo Tipo, no meu mapa, delete Eu sei duplicar a areia No Minecraft normal Mas eu não duplico no meu mapa Mas tipo, eu sei, tá ligado? É só um conhecimento Delete, achei slime Caraca Dá pra fazer já o... Tiga Pistol Mano, eu tava muito preocupado Porque slime é uma coisa Que é muito difícil de achar nesse vídeo Porque a gente precisa de slime Pra fazer, pra duplicar Nossa, eu acho que tô feliz Não, tipo, de verdade Tô feliz mesmo Tipo, caraca, que legal Tá dando certo, né? Tá dando certo Delete, eu tinha uma vila Alixê, Alixê, você me deixou pra trás Alixê, cadê você? É só você continuar naquele lugar A gente tava indo Reto? É, não tem F3, né? Não sei agora Eu acho que eu achei Eu acho que eu achei a vila Achou? Beleza Ó, tô na vila, delete Tô na vila Tinha uma plantação aqui Deixa eu pegar as coisas Mas, Alixê, vamos aproveitar E vamos dormir, velho Porque tá cheio de bicho aqui Dorme aí Eu já posso correr Eu já tô suave Não tem cama aqui, velho A minha tem, mas eu vou tirar do villager Sai da cama aí, ô trouxa Ah, delete O goleiro tá bravo comigo Você bateu nos villager A gente vai ter que fazer uma pele Pra pegar ele Bora matar ele Porque ele dropa ferro também Vai ser bom Nossa, você que mata Ele tá bravo comigo Eu mato Ai, meu Deus Você tá vindo pra cima de mim, mano Vai, pode matar ele Vai, mata ele Delete, coloca três blocos Um em cima do outro Faz três de altura Que ele não consegue pegar o C Aí você dá espadada nele Isso, agora você bate na cabeça dele Não, é você ficar lá em cima Faz aqui mesmo, isso Vai, ele vai ficar parado aqui Vai, delete Me dá uma espada aí Matar ele Matar ele Como é que ele fica bravo comigo Que burro, velho Eu tô batendo nele Ele tá bravo com você, velho É, o iron gole é bobão E ele fica vermelhão Quando a gente bate nessa versão, né Vamos ver quantos ferros Ele tem quatro ferros já, velho Quatro? Já mais que o suficiente, delete Sério? Sim, ele sabe que Precisa de um pro pistão E precisa de três pra picareta Já deu? Ó, deletinho Vai atrás de comida Enquanto eu vou fazendo os itens aqui, tá bom? Ó, tem trigo ali Eu vou pegar pra fazer pão Tá Delete Como tu fez um pack de pão, mano Fiz três packs de pão, quase Três? Você só me deu um Ordinarinho Vai lá pra ir Na verdade, eu não fiz três packs, não Fiz dois packs e dezesseis, velho Ah Não, tá bom Porque já tinha dois pontos Só que eu tava te falando Chega de enrolação A gente já tem tudo o que precisa Só faltou fazer uma coisa Deixa eu fazer rapidinho Ó, não vou mentir não Achar a vila foi bom Mas sabe o que a gente tem que achar agora, delete? Redstone Eu já fiz a picareta aqui de ferro Então vamos descer na mineração louca aqui E achar Ó, aqui tem uma caverna? Ou não? Mas vai precisar de muita redstone? Como que vai ser aí? O suficiente pra fazer Nove repetidores e um pistão Tá, um repetidor vai uma redstone Tocha Então vai duas redstone em cada repetidor Não, vai três Porque vai duas tochas Ah, vai duas tochas? Ah, é o comparador que vai uma só, não é? É Delete, eu não tô achando uma caverna E você? Também não, velho Pronto O deletinho tá crashando no Minecraft toda hora Sei lá porquê Mas o que importa é que a gente chegou aqui, né, delete? Eu tô de qualquer samurai Essa caverna aqui Eu acho que deve ter redstone, delete Bom, tem fio aqui Vou pegar esses dois fios aqui Só caso precise Faz tocha também Que tá muito escuro isso aqui Eu tenho nove tochas O chato desse Minecraft aqui Que ele não ilumina com a tocha na mão, né? Que nem no outro Mas nem no outro ilumina, tá ligado? A Optifine que faz isso É verdade, né? Eita, delete Acabou já a caverna, delete? É, vamos ter que descer, né? Ah, não, não acabou é nada, delete Ai Delete, me morre Ele já tem um monte de subiquíni Ele já me ajuda, pelo amor deus Meu herói Pode vir que eu salvo, hein, deletinho Tem lava, cuidado Ele já tem a camada do diamante Ai, achei Aqui, ele já Nossa, tá muito fácil esse vídeo, sério Vai lá, vai lá Tá, deixa eu ver, delete Precisa de nove Então nove 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 E pro pistão Ah, deu certinho já, delete Mano, mentira Que o primeiro minério que não achou Já deu certinho Deu certinho E a gente já tem a slime também Ah, que sorte, velho Então, ó Delete, vamos sair aqui dessa caverninha Ih, deixa eu subir com uma derrota aí A gente vai duplicar tudo, LG Não precisa ficar com escassez, não Não precisa ficar com escassez, não, LG É, contanto que tem a onda no inventário Já dá pra duplicar, né? Eu ia falar pra gente procurar alguma coisa Pra duplicar como diamante Mas, sei lá, não sei nem se precisa Ou você acha que é bom? Ah, dá pra gente duplicar aquela maçã dourada A gente já vai ficar bem invencível, né, no jogo Eu quero achar diamante Beleza, então Ó, a gente já tá na camada da lava É bem fácil achar É só acabar reto e ter a sorte Bom, vamos só melhorando aqui com isso, né, Delete Caraca, Delete, olha aqui Ó, peraí Delete, olha aqui pra mim Olha pra lá E repara como que tá o Minecraft Não, olha pra lá Eu tô ligado que ele dá uma diminuída na luz, né É como se os olhos tivessem um pouco mais ardente Porque você tá olhando pro sol direto, né Ué, que legal Tá, Delete, vamos começar a fazer o nosso bug Deixa eu fazer aqui uma área de trabalho pra gente Primeiro eu vou começar fazendo um baúzinho, Delete Pra guardar as coisas que a gente não vai usar E depois eu vou fazer um baúzinho pra duplicar Gente, eu vou pegar a carne ali Porque daí a gente já duplica a comida de vaca Vamos lá A gente tem pão, né É, mas é bom duplicar uns bifão aí, né, vai Tá doido, tá comendo só pão Tá, ó Gente, essa vai ser minha bancada de trabalho Eu tenho tudo que eu posso precisar aqui Vamos começar fazendo o pistão Acertei, beleza Agora eu vim aqui Pego a slime ball Uma só tá bom Ah, eu guardei o pistão também Nossa, a gente conseguiu tudo isso aqui de recurso Aham Coloca aqui o pistão Slime pra virar uma pistão com slime Beleza Agora eu coloco ele virado pra cá Beleza, fácil Agora eu pego o montão disso daqui Montão disso daqui Disso aqui Disso daqui Agora tem nove e nove e nove Dezoito Vou fazer dezoito tochas, gente Eu tenho onze aqui, LG Eu tenho dezoito certinho aqui já Dezoito Ah, Delete Você tem carvão aí? Tenho E agora eu vou esquentar as pedras aqui Até dar o suficiente pra fazer nove repetidores Bom, enquanto isso Um, dois, três Aqui Um, dois, três Aqui Um, dois, três E aqui Ó Aqui na frente do nosso pistão com slime Eu vou ter que colocar um baú virado pra cá Que é pro lado que tá nas suas coisas Ó, pra cá Ô, você tá afim de comprar uns pão aí, véi? Como que você tem isso? Eu tô vendendo pão aqui, mano Você não quer comprar uns pão aí, não, véi? Eu que... Sai daqui Isso, aqui, todos esses esmeraldas Valeu, meu Deus de graça Ô, mas essa skin aí você pegou, tipo, é... Ela já vem ou você tem que comprar alguma? Eu não sei Deixa eu ver aqui se eu acho De onde que eu peguei ela Mas então Eu fiz mais fornalha aqui, Delete Pra esquentar mais rápido E coloquei oito em cada uma Vamos pegando aqui Não pega não, acho que eu pego Mano, que skin que eu fiz aí? Tô parecendo um porquinho, mano Nossa, por que? Do nadaça Que gratuito Delete, eu vou tá fazendo aqui Um montão de comparador Repetidor, desculpa Pronto, nove E a gente já terminou Cara, gente, me ensina como faz isso aí Porque eu não sei, velho Calma Delete, eu vou colocar aqui, ó Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Até dá nove Coloca todos no nível máximo Vou te dar aqui, tá? Tá E agora é ultra fácil Eu tenho, ó Três diamantes aqui, né? E, ó No baú não tem mais nenhum E nem no meu inventário E o Delete tá no Survivor Pra ver que não tá no criativo Eu vou colocar Você também tá no Survivor, pelo jeito Eu vou colocar os três diamantes aqui Vou apertar aqui E vou abrir o baú Não abre, Delete Não foi Ó, bem na hora que a redstone encostar aqui Eu tenho que pegar Calma, agora uma hora vai, Delete Eu tô tentando entender O que você quer fazer aí, velho Calma, tem que acertar o tempo, né? Tem que acertar o tempo É que, tipo Quando o baú move aqui Nessa versão Ele fecha o inventário Então, tipo, dá pra eu pegar E não atualizar o inventário Eu nem sabia que tava pra mover o baú, tá ligado? Então, nessa versão dá Eu não sei se isso é bug, mas dá Bom, acho que ele vai tirar isso aí, hein? Então, aproveita, né, gente? Agora foi, acho Deixa eu ver Não, não foi Calma, calma Pô, tá difícil, Delete Tá difícil Mas dá Eu juro que dá Ah, você tem que arrancar o item do inventário do baú É, mas ele é uma hora certa Então, em teoria, vai ter que duplicar um item de cada vez É, mas se você tiver um pack do item, vai mais rápido, né? É, sim Mas a parte boa aqui desse bug aqui Dá pra você duplicar eletro, por exemplo Que não é um item instacável Opa, acho que foi Foi, 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 foi Cadê, deixa eu ver Seis diamantes Aqui, ó Sete Tô com sete aqui agora, mano Porque eu tava com caraca, gente Tá chovendo aqui pra comemorar Ó, eu vou duplicar o sete agora É um milagre É um milagre Calma, uma hora vai, uma hora vai Ó, ó, de novo, de novo Vai, 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 agora Calma, agora vai, agora vai, agora vai Ó, depois você pega o jeito Fica até mais fácil, né? Tenta treinar aí Eu tinha pegado o jeito ontem Quando eu tava testando Mas agora eu já perdi Vou ficar aqui pra ajudar Foi, agora foi Certeza Não foi Deixa eu tentar Calma Vamos duplicar outra coisa, Delete Você vai tentar assim, calma aí Duplica Os ouros Pega os ouros aqui, toma Tá, tipo, antes de Coloca ele no baú Coloca ele, tipo Algum slot do baú aleatório Tipo aí Daí, você vai apertar o baú Aqui, o botão Pode apertar pra testar Ó, olha o tempo que demora Quando ele acender esse daqui Que eu tô em cima Você tem que tá pronto pra clicar Porque, tipo, entre o tempo Que ele tá pra acender aqui Na hora que ele acender aqui Ativa, não ativa Deixa eu ver aqui, peraí Ó, na hora que assim Descostar aqui a redstone Ele vai ligar, ó Quer ver? Ó, ligou Você tem que pegar Bem na hora Tipo, sei lá Um segundinho Oito milísemos Dele ativar aqui Entendeu? Vai Beleza, vamos lá Abre o baú E tenta, vai Deixa eu ver Ó, louco De primeira De primeira Ó, louco Então morre aí, vai Sai, sai, sai Eu vou nascer longe Vai, eu quero que nasce longe Tá bom, vai Não vou matar não Não, não vou matar não Não vou matar não Aqui, ó Não foi Não foi O bug tá ensinado Espero que tenham gostado do vídeo Se quiserem mais vídeos do Minecraft Bad Rock Deixa o like É nóis, falou E tchau Passa com uma calada Sinta o like, hein Sinta o like Speedrun Sinta o like, hein Uh